Como lateral esquerdo, meio campo tem Fabinho, primeira vez a titular num jogo oficial do Brasil, ao seu lado tem Fred e depois uma frente atacante deste corredor com o Peru a trabalhar outra vez na zona central, bloqueio a Thiago Silva, campeão da Europa de Clube de Thiago Silva. Excelente a receber a devolução, bem combinado pela equipa brasileira, Everton a ser desarmado. Desmarcação de dois companheiros, vão lá para a Dula a pedir a bola ao centro e falta do jogador peruano. Everton faz um turno ao adversário, deixa para Fred, vai arriscar, meia distância, Fred não passa longe, Duraliza de Galheza, primeira ocasião para o Brasil, um remato de meia distância e podia representar algum problema porque era o Sr. Caboclo que está a jogar nos Países Baixos, já jogou em Portugal no tom dela. Avança pelo corredor esquerdo, Everton a atirar, cruzamento, Neymar estava à espreita, ainda vai para o segundo posto, Gabriel Azul está o primeiro e é para o Brasil, Alexandro a aparecer na grande área e a encostar para a baliza. Havia uma série de jogadores, uma mão cheia de jogadores brasileiros para finalizar na grande área. Próximo para diante, Gabriel Barbosa a conduzir a bola de pé esquerdo, o adivinhou, meia esquerda, a combinação funciona, a bola vai chegar lá para a Dula, não vai porque é Iotuno, pois é Carrilho, tem que se aproximar da grande área, resolve. Não estão convocados também o Zambrano do Boca Juniors, o Raul Rui Dias, o lateral corso a pedir precisamente que a bola entre na profiliária. Curzamento, penso que terá sido pelas 10 seleções da economia, como é este ano, Curzamento, saiu o Ederson a pedalar por cima da bola de desmarcação do Gabriel, o passo é feito e é resolvido o Neymar, o astro da camisola 10, primeira finta, vai ao chão, falta, cometida pelo jogador por um ano, a dizer que Neymar... Falta de Neymar sobre o jogador por um ano, assinalada pelo árbitro argentino. Brasil, penso que isto não será alvo de grande debate por esta altura, quando vemos mais uma falta, cometida sobre Neymar, seis jogos, seis vitórias, a conseguir fazer passos de incursão, bem medidos para a entrada grande, o Brasil de alguma maneira conceder tanto jogo ao Peru, Fabinho, para Neymar, o Gabriel estava a fugir e a pedir um passo de altura, outra vez no chão, Neymar, Neymar, mais uma arrancada de Neymar, a bola a chegar, Alexandro pode finalizar, a tira por cima da baliza, quando tinha a incursão do Everton, a partir da esquerda, Alexandro... E Gabriel Barbosa cedeu o seu lugar a Richarlison, quando chega, já está profissionado por Fred, duas simulações, três desarmado, a parte da rede Zé Adarsan, entre os postos, bola levantada, para o corte na entrada pequena, a Richarlison, já dentro da grande área, vai para a conclusão, a bola desvia no Peru, o Ribeiro, a partir da direita, a Richarlison, a tirar um cruzamento, a bola é cortada, desde novembro de 2019, que o Brasil só sabe vencer, a bola levantada por Neymar, e a mesma galha, a essa é resolver o assunto, a Bensaudita, vai para o zero com o gol de Messi, o Gabriel Jesus, a deixar a bola para Danilo, Danilo a disparar, era um grande golo, passa ao lado da baliza de Galhese, boa ocasião para o Brasil, a direita, a Corza pode tirar o cruzamento, e tira mesmo o cruzamento, muito chegando a baliza, é da frente, tem também o apoio de Penha, o lançamento é para Lá Padula, vai para perseguir, Fred aguenta a carga, reequilibra-se, tenta o passe, para trás, para Fred, Gabriel Jesus, deixou, ataque da seleção do Brasil, cruzamento, longo, ainda para o, muita luta com o Fred, emerge, Fabinho, a primeira, ainda para mais, Richard Lissane escorregou, ainda a tentar buscar a bola, a segunda, vai ao chão, manda jogar o árbitro argentino, apesar das queixas de Richard Lissane, o Peru, esta tentativa de ligar o jogo, com o Neymar, na forma de atacar o adversário, é preferir, este jogo apoiado, com a incursão de Fred, vai agarrar o do Corso, para o guardião, ganha muita altura, mas sempre chega, a Fabinho, que tira um cruzamento, há muita gente para finalizar, mas há um notável, Neymar, vai para a grande área, leva consigo o escolta, é penalti, é penalti, não há dúvida nenhuma, penalti para o Brasil, derruba Neymar, um derrubo, eu, bola ao solo, portanto, elimina a possibilidade de haver penalti, mas há um bom corte, intervenção do lateral, Marcos Lopes, mas falta a favor do Peru, não, liga o jogo com o Richard Lissane, a partir da esquerda, Richard Lissane, contra, Neymar, Neymar virou-se, grande golo de Neymar, não teve a oportunidade de bater o castigo máximo, mas acabou por ele próprio, escolher a forma de bater um penalti em movimento, ampliando para 2-0, grande execução de Neymar Júlio, Sandro, Sandro, vai ao chão, bom corte, Neymar para Richard Lissane, atira, Galhese defende para diante, e depois acaba por resolver a equipa peruana, Roberto Firmino, uma marca pela seleção, Canarinha desde 90, mais um ataque com Neymar, arrematar de pé esquerdo, não passa longe da baliza da Galhese, mas vai diretamente para fora, pontapé de baliza para o Peru, mas não se pode dizer que o Brasil não esteja a executar o plano, que deline o Ribeiro, vai em corção de Fabinho, cruzamento contra um Neymar, Richard Lissane, dentro da grande área, Everton faz o 3-0 para o Brasil, e mais uma excelente jogada dos creptos, e é Everton Ribeiro a finalizar, minuto 89, o que não resultou, no lance anterior, conduzido por Fred, cruzado por Richard Lissane, e finalizado por Tavara, na seleção do Peru, a estreia da Tavara no Mecam peruano, para Firmino, e não é o 4-0 à primeira, nem à segunda, mas é à terceira, Richard Lissane está deitado no chão, e consegue arrematar para o 4-0, em período de compensação, é destruição total, da... e a terceira,